Mamãe, não quero ser prefeito Sozinho eu sou capaz, não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Oh, coitado, foi tão cedo que eu me livre Eu tenho medo, morrer de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Ando durando o que diz, só existe no jimbi E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Vamos entrar pra história, pessoal Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Minha luz Oh, coitado, foi tão cedo Eu tenho medo, morrer de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Eu sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Ando durando o que diz, só existe no jimbi E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Entra pra história com vocês Entra pra história Eu sou o melhor E quem quiser que fique aqui Amém.